Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês Pois assim, os antepassados deles trataram os falsos profetas Lucas 6,26 Palavra de sabedoria Se importe com o que Deus fala de você Amado, amada do Senhor, a palavra de Deus está aqui falando para mim Falando para você, falando para todos nós Que a gente precisa desistir de querer agradar a todos Que a gente precisa desistir de ficar tentando conseguir o apoio de todos A palavra de Deus está dizendo aqui Olha, quando todos os homens falarem bem de você Quando todos os homens te elogiarem Quando todo mundo te aplaudir Tenha muito cuidado Isso é uma prova que você não está no caminho Isso é uma prova que você não está defendendo a verdade Isso é uma prova que você não está ensinando a verdadeira doutrina Sabe por quê? Sabe por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque as pessoas do mundo não vão louvar Não vão aplaudir A doutrina, a palavra do Senhor Sabe por que Deus está dizendo isso aqui? Porque o mundo é o oposto E se Ele está falando bem de você Está falando bem do que você defende Está falando bem do que você ensina Você deve estar ensinando algo errado A palavra de Deus está dizendo aqui Que era aplaudindo Era louvando Era assim que faziam com os falsos profetas Ou seja, aqueles homens que fingiam ser homens de Deus Aqueles homens que entregavam as suas próprias doutrinas como verdades de Deus Que se acomodaram para satisfazer o desejo do povo Sabe? Que ia lá e só colocava as meias verdades Até chega com a palavra de Deus Mas chega com aquela palavra de consolo Aquela palavra para agradar Aquela palavra só com metade do versículo Aleluia Se importe com o que Deus fala de você Amado ou amada Nós precisamos ter muito cuidado Quando o mundo está falando bem de nós Eu quero repetir isso para você aqui nesta manhã Nesses minutos de sabedoria Devemos ficar preocupados Quando o mundo fala bem de nós É o próprio Senhor Jesus que está dizendo Ai de vocês E esse ai aqui Ele é perigoso Veja o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo não dava a mínima para o que os outros pensavam dele A gente vê isso em Gálatas capítulo 1 e o versículo 10 Ele faz uma pergunta Ele diz Acaso Busco eu a aprovação dos homens Ou a aprovação de Deus Ele faz outra pergunta Ou estou tentando agradar a homens E ai ele diz Se eu Ainda estivesse procurando agradar a homens Não Seria Servo De Cristo Ele afirma aqui que Ele está procurando a aprovação de Deus E não tem como você querer a aprovação de Deus E querer a aprovação dos homens ao mesmo tempo A aprovação do mundo Você está entendendo que se você quiser servir ao Senhor Que se você quiser ser servo verdadeiramente nesta terra Você vai ofender os homens Você vai ofender o mundo Você vai irritar algumas pessoas Você vai ter oposição Você está entendendo Quando Nemias ele se levanta Para reconstruir os muros de Jerusalém Ele encontra alguns opositores Sambalate, Tobias, Egessem Para zombar do trabalho dele Para rir Para contar piadinha sobre o trabalho dele Agora perceba Que enquanto Nemias e os trabalhadores daquela obra Estavam parados Quando ninguém fazia absolutamente nada E os muros de Jerusalém permaneciam do mesmo jeito Não tinha opositores Não tinha opositores Você está entendendo? Ninguém se levantava Ninguém zombava Ninguém enfrentava Porque nada estava sendo feito Mas quando Nemias decide juntar o povo Inspirar o povo a trabalhar E o povo agora começa a trabalhar Para a reconstrução dos muros de Jerusalém Os opositores se levantam Se levantam para desanimar Nemias Desanimar os trabalhadores Para lançar palavras de desprezo De maldição Enquanto você estiver parado Enquanto você estiver contando Meias verdades por aí Enquanto você estiver acomodado Você não vai ter oposição E aí você precisa entender Que aqui na terra Você precisa se levantar Se você ficar sentado E não tiver oposição Tem alguma coisa errada Se ninguém estiver zombando Se ninguém estiver lhe afrontando Se ninguém estiver fazendo oposição a você Tem alguma coisa errada Sabe o que Paulo ele fala Em relação ao seu ministério Ele diz assim ó Eu falo Não para agradar os homens Mas a Deus Que prova os nossos corações Entenda amado, amada Eu não estou falando aqui De você não dizer assim Eu não dou a mima Para o que os outros pensam Não é Você viver uma vida inconsequente Não é você viver uma vida responsável Ofendendo a Deus Fazendo o que você quer fazer Tratando todo mundo do seu jeito Não Não é isso que eu estou falando aqui Para depois dizer Ah não vou O Cláudio está dizendo Para eu não dar a mima Para o que os outros pensam Então eu vou viver do meu jeito Vou falar do meu jeito Falar o que eu quiser falar Não Não A Bíblia é o nosso manual de conduta Ela nos ensina Como nós devemos ser Representantes de Cristo aqui na terra Mas eu estou falando Sobre viver Preocupado Com a opinião de Deus Sobre você Eu estou falando Que você tem um compromisso E esse compromisso É com Deus E você não vai perder O seu sono Você não vai perder aí Sua alegria Você não vai perder A sua paz Por conta do que estão falando Por aí sobre você Aleluia Guarda essa palavra Pega a visão aí Em nome de Jesus Tem muita gente Que decide servir ao Senhor Tem muita gente Que se diz crente Mas Algumas vezes Omite a verdade Esconde o Evangelho Para Ser popular Para não sofrer perseguição Não se posiciona Quantas oportunidades Deus já te deu De você testemunhar de Cristo Mas você não testemunhou Porque veio Na sua mente Ah, o que é que ela vai pensar Quando eu disser Que é assim Que a Bíblia diz Ah, o que é que ele vai pensar Quando eu afirmar isso Aí você fica aí Buscando Conservar Sua reputação Aleluia Mas você quer agradar Mas você quer agradar quem? Você está se importando Com o que Deus fala De você Ou com o que os outros falam? Por acaso você quer agradar a Deus Ou quer agradar os homens? Amado Amada do Senhor Jesus O apóstolo Paulo Perdão, o apóstolo Pedro Lá em 1 Pedro capítulo 2 Versículos 11 e 2 Ele fala sobre O cuidado, sim Que nós devemos ter Para Para a gente não dar motivos Para os incrédulos Falarem mal de nós E ele diz assim Olha Exorto-vos amados Como peregrinos e forasteiros Que sois A vos absterdes Das paixões carnais Que fazem guerra Contra a alma Presta atenção agora Nessa parte O que ele diz Para a gente fazer? Mantendo exemplar O vosso procedimento No meio dos gentios Então a Bíblia está Me alertando para isso Olha Se falarem mal de você Que não seja Pelo vosso comportamento Que não seja Pelo vosso procedimento Que não é exemplar No meio dos gentios Mas Se as críticas Se as perseguições Forem consequência Da sua vida com Deus Piedosa Fiel Dedicada ao Senhor Então não há com o que Se preocupar Não há com o que Se preocupar Não há com o que Temer Se alguém se ofende Com o que você prega Está se ofendendo Com o próprio Cristo Está se ofendendo Com o seu testemunho Está se ofendendo Com o testemunho De Cristo Se essa perseguição Se essas falas Elas são resultado De você estar vivendo Para a glória de Deus Pode se alegrar Pode glorificar O nome do Senhor Jesus A Bíblia nos diz Lá No capítulo 4 Versículo 14 De 1 Pedro Que nós seremos felizes Se formos insultados Por sermos seguidores De Cristo Porque isso quer dizer Que o glorioso Espírito De Deus Veio sobre nós Olha que coisa linda Se algum de vocês Tiver de sofrer Que não seja Por ser assassino Ladrão Criminoso Ou por se meter Na vida dos outros Mas Se alguém sofrer Por ser cristão Não fique envergonhado Mas agradeça a Deus O fato De ser chamado Por esse nome Você pode dar glória a Deus Quer conferir? Está em 1 Pedro 4 14 15 E 16 Vou ler o finalzinho De novo Mas se alguém sofrer Por ser cristão Não fique envergonhado Mas agradeça a Deus O fato De ser chamado Por esse nome Receba as ofensas Com alegria Pode receber Com alegria Olha Você lembra De João Batista? Enquanto Enquanto Os homens Estavam dizendo ali Que João Batista Estava possesso Por demônios Sabe o que Jesus Estava dizendo De João Batista? Que dentre os Nascidos de mulher Não havia um ser humano Maior do que João Olha a diferença Deixa eu falar Uma coisa aqui Para você Não perca O seu tempo Se preocupando Com o que as pessoas Falam Deixa eu repetir Jesus Dizia que não tinha Um ser humano Maior do que João Dentre os Nascidos de mulher E os homens Diziam que João Estava endemoniado Olha que Diferença Do que Jesus Falava Para o que os homens Falavam O que estão Dizendo de você? Estão dizendo Que você Que você Não presta Que você É incoerente Que você É um fanático Que você É o que? O que é que Dizem de você? Jesus está Dizendo É meu filho É meu filho É minha filha Está fazendo A minha vontade Se firme Nisso Se firme No que Jesus Diz Se preocupe Com o que ele Diz de você Que Deus te abençoe Querido Que Deus te abençoe Minha amada Levante a sua Cabeça E confia Se Jesus Está falando Bem de você O mundo inteiro Pode falar mal O mundo inteiro Pode apontar Se Jesus Estiver apontando Para você E dizendo assim Este É Meu Esta É Minha Se importe Com o que Deus Fala de você A palavra de sabedoria Do dia de hoje Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Guarda esta palavra No teu coração E setua uma benção Para a glória Do nome de Jesus